Bom dia, minhas amigas. Boa tarde, quase, né? Hoje é meio dia, gente. Meio dia e 13. Estou me arrumando, porque hoje vamos pra igreja, mas vamos no Sants, vamos no shopping. E estou me arrumando aqui, vocês, vou passar um perfume, ó, esse daqui, ó. Tá bom que eu tô amando. É o Fur Blanca Serenity, que eu gravei vídeo essa semana pra vocês, gente. Que delícia esse perfume. Ó, esse barulho que vocês estão ouvindo, né? É a impressora, gente. A impressora deu... Deu pau aqui. Ih, vou espirrar, vinda. Tô tacando perfume aqui, de eu estar aqui do lado, que tem alergia. Eu vou sair daqui, peraí. Então, gente, aí eu vou ficar com vocês um pouquinho agora, tá? A gente tomei um banho já. Aí deu uma arrumadinha no meu cabelo, mais ou menos, porque meu cabelo tá sujo já, né, gente? Vou lavar meu cabelo. Amanhã vou fazer uma makezinha bem simples. Essa minha orelha, esse meu furo aqui, ó, tá inflamado, gente. Tá doendo tanto... Eu coloquei o mesmo brinquinho que eu coloquei aqui, ó. É o conjuntinho desse perla. Coloquei aqui e inflamou. E não inflamou esse. Nem esse, mas inflamou esse. Vai entender, né? Então é isso. Deixa o like, pelo amor. Inscreve no canal se você gosta de videozinhos assim de rotina. Ontem eu também postei aqui um vídeo de rotina bem legalzinho. Vocês gostaram? Fiquei feliz. E hoje também vai ser assim, né? Eu vou levar vocês comigo no shopping. Vou na lojas americanas. Quero comprar algumas coisinhas lá pro meu cabelo. e é isso. Vou tomar um cafezinho que eu não tomei cafezinho ainda, gente. É meio dia, é meio dia. Mas até eu sair daqui já vou estar com fome de novo, né? Não come nada ainda. Então vou tomar só um Nescau com bolachinha e vamos. Pronto, gente. Já comi também um cafezinho que vocês viram aí. Vou mostrar pra vocês meu lookinho. Uma blusa básica branca, essa calça aqui. Vou colocar um tênis e esse coletinho aqui também. Depois que eu ficar pronto eu mostro pra vocês. Vou fazer uma make aqui bem simples, bem nada. Peguei aqui a gavetinha da Avon. Ó. Vou pegar os produtinhos daqui. Os produtinhos que eu faço, né? Porque eu não uso. Vou começar passando a base em bastão. Gente, o que que é isso no meu rosto? Olha a toalha. Um monte de penujinha, olha. Que chato. A minha cor é 340Q, dessa base em bastão da material da Avon. Que eu sou apaixonada nela, gente. Acho que foi um dos melhores produtos que a Avon lançou. Também, já que esse daqui é mais escuro. Esse é mais pra... contorno, se eu for mais escuro, né? Vou passar aqui em todo o rosto. E vou estar esfumando com um pincel, tá? Só assim tá bom. E eu falei que eu não queria fazer nada de mais. Tô passando base no rosto todo. Sempre assim, né, amiga? Ó. Vou esfumar tudo isso daqui. Um pincel limpinho. E vou espalhar essa base. De corretivo, ó. Eu vou colocar também da Avon. Acho que eu vou aqui da Avon porque eu preciso usar essas coisas que estão aqui. Eu deixo um monte de maquiagem aqui em cima da bancada e aí eu esqueço as coisas que estão na gaveta. Então, eu vou usar hoje essa gavetinha da Avon. Já fazei sábio. Cada dia eu uso uma gaveta. Cada gaveta é uma marca, né? Pronto. Não coloquei muito. Eu não dou tanta cobertura. Mas pra mim tá bom. corretivo e eu vou pôr esse daqui, ó. Da Porrestei. A cor 335Q. Esse corretivo ele é muito bom porém ele arde meu olho. Então, eu coloco um bem esfumo. Depois eu coloco o outro porque senão vai arder muito meu olho. Ele tem uma cobertura boa mas eu não acho uma cobertura power, sabe? Mas tá que é boazinha. Vou colocar aqui também. Sim. De pó. Eu vou usar um que já tá aqui, ó. Não é da Avon, não, tá? É da Abelha Rainha. Esse tá shiny colors. Ah! Vou colocar ele aqui embaixo pra banana, tá? Pra banana. Vou pôr um pouquinho aqui embaixo. Porque o meu pó desse daqui da Avon tá na necessidade. Tá? Não sei onde tá. É a mesma coisa. Pô banana não tem muita diferença, né? Eu, pelo menos, não encontro tanta diferença de uma marca de outra, não. Pós sempre bem parecidas. só aqui mesmo. Pó normal. Pó compacto. Eu vou pôr esse... Ai, minha unha! Ui! Vou pôr esse mel também da Avon. A cor mel. No restante do rosto. Nossa, gente. Acho que é minha unha. Só um pouquinho aqui, ó. Mais aqui embaixo. Aqui deixa eu colocar o blush tipo de chão úmido aqui. Essa tarde. Vou fazer um esfumadinho no olho bem simplesinho. Vou usar essa paleta aqui, ó. Cadê? Faz tempo que eu não uso ela. É esse aqui, ó. The Sunset. Vou usar essa corzinha aqui mais terracota. Com o pincel gordinho. Só vou fazer esfumado mesmo. Tô com preguiça. Ó, bem levinho. Esfumadão. Ai, minha unha. Deixa essa impressora pra lá. A gente precisa dela. A gente precisa sempre dar algum B.O. A gente vai esfumar. Depois eu mostro numa luz melhor, tá, gente? Porque aqui eu tô numa janela. Depois eu mostro em outra luz também. De lápis nude na linha d'água eu vou usar esse nude luminoso da Avon True. Ele é tipo um cajalzinho, ó. Tem essa pontinha pra esfumar também, sabe? Mas eu uso ele aqui na linha d'água, ó. Ele é muito lindo. Ele é meio perolado, assim, sabe? Ó, fica bem bonitinho. Vou passar ele. Tô usando ele essa semana. Já teve que eu não usava? Tô usando. Tirar esse pó aqui da minha cara. Pronto. De blush eu vou usar o meu Amora. Inclusive, uma de vocês me pediram pra gravar um vídeo de blush pra pele negra, pele morena. Eu vou gravar, gente. Eu vou gravar assim porque eu uso blushes lindos pro nosso tom de pele. Pega esse pincel pra mim, ó. Com essa rose gold. Isso. Não, na frente. Na frente. Do lado, vida. Rose gold. É, aí. Tá falando pro Janta aqui agora que eu acho que a Elenzinha levou uns produtos meu pra Penápolis, viu? Tô quase achando. Ó, blush Amora com um pincelzinho de blush também da Avon que eu sou apaixonada nesses pincéis da Avon. Vou colocar aqui na bochechinha, ó. Esse blush Amora ele é muito pigmentado, gente. Ele é lindo. É um dos blushes que vocês vão ver na lista de blushes pra pele negra, pele morena. Eu adoro. Ele é muito bonitinho, mas tem que tomar cuidado, tá? Porque ele, pra pesar na cara, ele é bem fácil. É que eu gosto de chinelada mesmo na melhor cara, mas... Pra quem não acha uma coisa bem sutil, pega bem pouquinho, tá? Eu gosto de chinelada. Acho que a pessoa veja que eu tô com blush. Máscara de cílios. Ó, eu vou usar essa daqui que não é da Avon. Vou usar essa daqui da Nina Secrets. Por quê? Porque eu preciso usar essas coisas, gente. Acabei de falar que cada dia eu vou usar uma marca, mas já mudei tudo porque eu tô com a minha necessária aqui. Mas de máscara vai ser só esse, tá? Da Nina Secrets, aquele Super Up. Vou dar uma passadinha só um pouquinho, só pra tirar o pó mesmo dos cílios. Essa máscara é muito boa, cara. Muito boa essa máscara da Nina. Tudo é bom, né? Só a base que eu não gosto muito. mas no meu tipo de pele que é oleosa. E ela é uma base hidratante, né? Eu até hoje não sei por que que eu comprei essa base dela. Não sei, amiga. Ó, vou terminar de passar aqui já. Gente, passei a máscara, vou passar um batonzinho. De batom, gente, não sei por quê. Esse negócio de eu tentar usar máscara ainda é chato, né? Porque eu não vou passar qualquer batom. Tem que ser um batom matezinho. Que eu só acho meio bonitinho aqui. eu gosto muito desse Jade da Colortrend. Na verdade, é sombra lápis para o olho, mas eu gosto de usar na boca também. Ele também é rosto, mas é cheiro de estragado. Ah, eu acho que expulsou da validade, gente. Hum, vou jogar fora. Vou deixar aqui, vou jogar fora. Tá com cheiro expulsado da validade. Deve estar mesmo. Ó, vou colocar esse daqui pra sempre que eu não uso. Aquele rosado da Infinite Colortrend. Nem sei se ainda tem essa linha, só que ele é muito lindo. Ó. Ele é meio cintilantezinho, sabe? Ele vai sair. Eu gosto tanto dele. Ele é tão bonitinho, gente, esse batom. Deixa eu mostrar a maquiagem outra luz pra vocês poder ver melhor. Pera aí. Olha, gente, essa maquiagem aqui simples e bonitinha, né? Olha esse batom, como ele é lindo. Eu amo esse batom, mas ele é cintilante, né? Cremosinho. Ele vai sair, mas eu vou levar ele. Eu amo esse tipo de maquiagem, olha. Bem simples e bonitinho, né? Pro dia a dia. Vou colocar meu colete, meu tênis, a gente se encontra lá no shopping, tá? Vou fazer uma poupinha lá nas americanas e vou levar vocês comigo. Até mais. Música 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 Almoçinho Uma parte do almoço, né, gente? Gente, já almoçamos. Amor, que almoço foi esse? Veio muita comida, mas muita comida. Eu não joguei fora, não, ó. Pedi pra embrulhar, vou levar pra casa e vou jantar. Se você acha que eu vou jogar comida fora, não joga, vida. Que fato do joga! Dois bifes enormes. Muito gostoso, mas vem muito. Não, não dá. Ó, agora eu vou nas americanas comprar algumas coisas de cabelo. Onde que é, vida? Americanas, não é pernambucanas. Eu vou comprar algumas coisas de... Vou comprar algumas coisas de cabelo. E vamos lá, né? É lembrar, acho que é. Acho que é. Porque minhas coisas de cabelo estão acabando. Por incrível que pareça, está tudo acabando. Não precisa se comprar. Preciso comprar um shampoo com o consumidor. As minhas levaram também uns cremes. Preciso comprar uns kitzinhos baratinhos, sabe? Ai, nem tem muita coisa, ó. Não, pra todo quem quiser. Ai, eu queria a linha da Nubex. Só tem esses. Acho que eu vou levar um colagem, que eu não testei ainda. Esse daqui é maravilhoso, ó. Esse é muito bom. Esse é muito, muito, muito bom. Acho que eu vou levar um colagem. Todo mundo fala que é bom, só que ele é hidratação, né? Colagem ainda hidratação. Esse aqui deve ser nutrição, porque tem a área de argã. Esse também tem a área de coco. Ai, e agora? Qual que eu levo? Ó. Tem a linha também da cera. Tudo kitzinho, ó. Uma pote da Nubex. Potão. Vocês me falam que é bom. Mas eu vou levar um shampoo com o condicionador. Eu vou levar o colagem, né? Todo bagaçado. A caixinha. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Gente, a culpa não é minha. Olha como é que tem essa caixa. Eu não vou nem levar mais. Deixa eu ver se tem outra caixa. Olha, essas caixas estão tudo bagaçadas, gente. Vai cair tudo. De abacate. O que é bom de abacate? Ai, não sei. Gente, não peguei nada lá. Estava horrível as americanas aqui do shopping. Não tinha nada. E a feira estava enorme também. Ai, queria ser pro celular. A gente gosta tanto das lojas americanas pra comprar coisinhas de cabelo. Não tinha nada. Nada. Estava muito ruim. Estamos indo pra igreja já porque tem culto já, já, né? Ai, na semana, eu vou lá no centro. Ai, eu compro as coisinhas de cabelo. Eu gravo um vídeo pra vocês mostrando que eu comprei de baratinha de coisinhas de cabelo. Tá bom, amiga? Mas é isso. O vídeo de hoje é muito rápido. Mas pra ficar com vocês mesmo à tarde, comprar um sorvete que eu já não tô comendo sozinha, gente. Tá bom, amiga? Amanhã a gente se encontra aqui de novo, então. Tá? Te espero. Beijo. Até o próximo vídeo.